Fala moçada! Domingão! E hoje é dia de quê? Fala aí, fala aí, hoje é dia de quê? É dia de Airsoft, né pai? Então galera, tô indo aqui pra operação Ruas em Guerras, vai ser um puta de um jogo aí numa cidade com mais de 100 casas, dois prédios E antes de começar o vídeo, eu vou passar um recado aí pra vocês que tá rolando um sorteio dos players Os players eu vou explicar pra vocês no próximo vídeo, eu solto um vídeo aí falando sobre os players, o que é os players Mas já tá rolando sorteio, o primeiro link na descrição vai te levar pra imagem do sorteio Na imagem do sorteio lá na descrição tem o passo a passo de como participar, os canais participantes dos players Que você precisa seguir aí pra tá concorrendo aos prêmios O ganhador vai levar um coturno, uma farda, um colete, uma pistola GBB, um rádio balfen É coisa para um caralho, véi! Você já vai começar o ano aí com o loadout completo Uma pistoleta monstra GBB aí, fornecida pela Brothers in Arms E vai ser sucesso, já vai começar o ano aí com o pé direito Então já mete o dedão no like aí antes de começar o vídeo, que o vídeo vai ser foda E o YouTube só tá mandando a notificação dos vídeos novos pra galera que tá curtindo, pra galera que tá se fidelizando com os canais Então se inscreve no canal, aperta o like aí, tamo junto aqui é manada porra! E aí 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 Nosso objetivo é a bomba, desativar ela. Ele tem que esconder a bomba dele, cara. Então a gente vai ativar a bomba aqui. Cara, três grupos, abriu aqui, ó. Três grupos, um central, uma lateral e o outro vai segurar e ativar. Vai pra essa três porra, abre ela. Aquela senha, João, aquela senha. Vai, pesadelo! Abre aí, abre aí, abre aí, João! Comunicador, comunicador! Henrique! Não, tu vai ter que puxar aqui agora. Perto. O cara tá aqui. O cara tá aqui. O cara tá aqui. O cara tá aí, ó. Pega esse cara, pega esse cara. Vai, vai, vai. Aqui, ó. Aqui, pará. Tem que levar esses cara, que dá o objetivo. Buscar o artefato em KN27. Conjunto 6. Casa 13. Tira uma foto que você viu. Cadê o Henrique? Passa pro buscar. Cadê a gente lembra, né? Buscar artefato. Comunicadores, não escuta. Tem saída aí, não, né? Tem saída aí? Vai, vai, vai. Tem que passar. Casa 13. Casa 13. Vai a gente, que se os caras não tiverem pegando, a gente vai ter que pegar essa porra. Escuro! Esquina à direita! Esquina à direita! Marque aí! Tem dois, viu? Boa! Cobe lá, cobe aí a esquina. Vou entrar nessa casa aqui. Vou entrar nessa casa aqui, ó. Vou entrar nessa casa aqui, ó. Vou entrar nessa casa aqui, ó. Faça! Faça a equipe passando ela. Faça! Faça! Ó galera, tem que lembrar o seu fato, hein? Vem galera, vem galera, vem galera, vem galera, perimetro na bomba Vai avançando aqui pro lado na parede, vê se tu tem visão aí Na frente do cara do escuro de cá, tem um cara direita dentro da casa E lá no poste tem um à esquerda Segura, segura Vai descendo na pina, vai descendo na pina Não, lá no final da rua só Cuidado com os pés Vai, 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 vai Segura, segura aqui Segura aqui, abaixa, abaixa Vai, 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 vai Uma marana deitada aqui nessa casa Cuidado que tem essa espina aqui ó Tem médico aí? Tem médico aqui? Tá vindo, tá vindo, relaxa Baixa Rodrigo, baixa Passa aí Calma aí Joga o ônibus Volta, volta, volta Volta, volta Volta, volta Lucas, cadê a escada? Toga lá do outro lado Eles tem uma escada lá Joga granada Então toma escada do lado de lá Apeite pra eles na escada Cheio de caramba É maluco Pega os dois Eu ia subir também que eu tô com medo Aqui pega a outra rua ali Dá pra pegar a suprir não? Dá não, é muito caro É muito caro? Não, suprir já é Já é O lado esquerdo Olha o esquerdo Do lado esquerdo Pegou? Pegou? Tem dois corredores Um aqui Leva pra lá Mas ela não tá fechada Se o aluno tiver que ser crescido Vai ser mais fácil Tá cheio Mas a rua é deles Se matar eles vão lá Vão curar Pegar Saia à frente, sai à frente! Segura aí, segura aí que eu vou cobrir aqui. Eu tô cobrindo aqui que tem gente, porra! Vai, 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 vai! Vai que eu tô aqui, vai, vai! Vai de lá de dentro, porra! Dentro das casas! 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 Morreu! Os médicos! Galera, ajuda a atirar aqui, ó! Olha, tira lá! Cobertura aqui, eles aqui na esquina! Tô marcando, tô marcando! Recarregando, recarregando! A gente não escuda aqui! Galera, vamos curar a escudeira aqui! Olha o pano, olha o pano! Calma aí! Calma aí, escudeira, calma aí! Calma aí, calma aí! Calma aí, calma aí! Calma aí! Calma aí! Calma aí! Calma aí! Calma aí, calma aí! 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 Calma aí Granada Mas vamos pra cima Porra, pega o povo Bora, bora Vem, vem, vem Deixa eu sair daqui Deixa eu sair daqui Deixa eu levar um tiro não Se fosse que eu não reagia Bota a mãozinha na cabeça, por favor Ô Lucas Tem duas senhas, velho, e a merda é essa Não, ele sabe, é passada pra ele Passada pra ele Essa aí é ele que vai ter que usar, tava no bolso dele Essas mãos trouxas dele aí, ó Isso é uma espringa, isso aí? É Não, não é um espringa Não, não é um espringa Dói se pegar, será, Lucas? Parece o golpe do Camel B? É, é Vai dar um tiro aí, mano Pá Esquerdo aí Vai confessar os pecados mesmo Aqui, aqui, aí, aí Bota a arma atrás dele Aperta esses botões aí, eu acho Tá, vai ter que ligar ela primeiro Liga lá, na outra ponta lá Isso aí Bota a frente Ai, papai Alguém tem óculos pra me emprestar? Sacanagem Às vezes meu jami Às vezes meu jami Às vezes meu jami E aí E aí Tá meia, pegue Tá meia, pegue No final, ó 0.7 0.7, 10 Foi? Acabou? Pega a bomba aí Valeu Não deu pra fazer nenhum teatro Alô, Lucas É uma assada Pim de game aí Jogão da porra Encerrando aí Jogão, galera já no funk nejo Funk com rock E agora tomar uma cerveja Lembrar aí a galera Tá rolando um sorteio de uma GBB Um lot out completo aí Primeiro link na descrição da imagem Na descrição da imagem lá tem explicando passo a passo Tamo junto Vamos encerrar aí a galera do manada Valeu galera, mete o dedão no like Se curtiu, se inscreve no canal Tamo junto, manada porra Tô aqui porque minha mãe ainda paga aluguel Ainda paga aluguel Só tô aqui porque minha mãe ainda paga aluguel Ainda paga aluguel Só tô aqui porque minha mãe ainda...